Saudações a todos que participam conosco através da TVCA aqui em Bauru, a todos a nossa gratidão. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Neste momento convidamos a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Senhor da vida. Aqui estamos para manifestar a nossa gratidão. Fortalece-nos Pai no propósito de construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de todos nós. Perdoa Senhor a fúria que ainda às vezes abala o nosso coração. Porque um dia, Senhor, um dia ainda ofereceremos a Ti somente o nosso amor. Que assim seja. Estamos em nome do grupo Aulas da Vida com o propósito de estudo do tema Minha Vida Pede por Mudanças. Estudaremos hoje o título Aprender e Praticar. Sempre à luz do Evangelho de Jesus com os esclarecimentos que nos são oferecidos pela doutrina espírita. Irmãos, aprender está intimamente ligado ao objetivo da vida. Estamos no planeta Terra com o objetivo máster de evolução, do progresso do espírito, da aprendizagem constante. A aprendizagem, no entanto, ocorre quando, diante de um novo acontecimento, de uma nova informação, Isto é assimilado por mim e ocorre então, em consequência, uma mudança em meu comportamento. Se há acesso à informação, se o novo acontecimento não causou, não impactou em mim um comportamento diferente, não houve então a aprendizagem. O processo de aprendizagem não se concluiu. Afirmamos, você pode mudar se quiser. Fazemos essa afirmação com base em O Livro dos Espíritos. Nele, Allan Kardec questiona a capacidade humana de vencer suas más inclinações. Estudemos a questão 909, onde Kardec questiona, Poderia um homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? A resposta dos Espíritos é afirmativa. E dizem, por vezes, fazendo um pequeno esforço. Um esforço bem pequeno. O que o falta? O que falta então? O que falta é a vontade. Isso também, essa afirmação também, está fundamentada pela neurociência, quando trata da neuroplasticidade do cérebro humano. Imaginemos, você vai participar de uma brincadeira com seus amigos, do centro espírita, da escola, do trabalho. Lembrando, estamos entre amigos. Vamos correr, então, 100 metros. Sinceridade. Na sua condição física, mental, espiritual, você está em condições de participar desta brincadeira? Você vai desmaiar no meio da prova? Você precisaria de socorro médico ao final de 100 metros? Somos alma, espírito e matéria integrados. Somos alma. Você diria, para participar de uma corrida de 100 metros, eu precisaria me preparar, ter condições físicas. Isso não ocorre somente para as corridas. Eu preciso também me preparar para os meus objetivos. Agora, vejamos. Se você se alimenta mal, não come verduras, não come legumes, você está deprimido. Você, dentro da liberdade que tem, não escolhe pensamentos elevados. Não faz opção para os pensamentos elevados. Veja, sua capacidade de aprendizagem, a sua capacidade de mudança, ela está comprometida. Primeiramente, você tem que oferecer condições de saúde física, mental e espiritual para que você, que é um espírito encarnado, tenha a chance de, através do aprendizado, operar mudanças, mudanças em sua vida, que é o nosso objetivo. E por que o dizemos? Porque somos um todo. Somos espíritos integrados a um corpo físico. A integração do espírito ao corpo físico, o espiritismo chama de alma, dá o nome de alma. O espírito interfere no corpo físico, o corpo físico interfere no espírito. O aprendizado e a consequência e a evolução são exclusividades do espírito. Olhe, não, isso não é uma verdade, não é uma exclusividade do espírito, já que eu sou integrado a um corpo físico. Nós temos a interligação e a interdependência. Um corpo sem condições adequadas não propicia ao espírito. Na aprendizagem. Na questão número 619, Kardec já demonstra a integração das leis, das leis da matéria e do espírito. Ele aparece no começo do terceiro livro, As Leis Morais. No capítulo 1, ele intitula Leis Divinas ou Lei Natural. O que são? O que são leis divinas? Esclarece que as leis divinas ou naturais são um conjunto. Um conjunto de todas as leis que regem o universo. Regem o movimento dos astros, as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, as leis que regem o funcionamento do nosso corpo físico, as leis que pertencem ao domínio da ciência, as leis que regem o crescimento espiritual do homem, as leis que regem a relação do homem com Deus. Todos pertencem aos domínios de Deus e a esse conjunto o Espiritismo chama de leis divinas ou naturais. Somente então no capítulo 2 é que Kardec passa o estudo das leis morais, que são as leis especialmente dedicadas à relação do homem para com Deus e o seu desenvolvimento. Dentro desse capítulo, no capítulo 1, na questão 619, Kardec faz um questionamento. Deus proporcionou a todos os meios de conhecerem suas leis? E a resposta é positiva. Sim, mas faz uma pequena distinção entre o conhecimento e a compreensão. O conhecimento das leis e a compreensão das leis de Deus. E destaca, embora tenhamos conhecimento das leis, a compreensão do seu significado dependerá do esforço, do esforço em estudo e em pesquisa que estivermos dispostos a fazer. E ainda mais, há o grau de crescimento espiritual que já tenhamos atingido. Encontramos essa ideia também reforçada na parábola do semeador que veremos um pouco à frente. Vamos falar um pouco sobre as leis que regem o funcionamento do nosso cérebro, porque ele é importante para o nosso aprendizado, é elemento fundamental para o nosso aprendizado aqui na Terra. Essas leis que vamos estudar também são as leis divinas, como já vimos em O Livro dos Espíritos. Embora sejam frutos de estudo e da pesquisa, e é uma revelação trazida através da ciência, mas que impactam diretamente o aprendizado das leis morais. Nosso objetivo, revelados por Jesus e pelo Espiritismo. Vamos falar sobre informação, que tem estreita relação com o aprendizado. Estamos na era da informação. O cérebro humano é uma máquina que acumula informação. Imaginemos, estamos diante de um cenário assim. São 400 bilhões de bytes de informação impactando o nosso cérebro. Mas ele não pode, não consegue processar toda essa informação. São 400 bilhões de bytes. Temos consciência apenas para 2 mil bytes. Comparando, 400 bilhões de bytes e capacidade para consciência de 2 mil bytes. Tudo o restante vai para o que chamamos de inconsciente. Apenas para entendermos melhor, imaginemos o cérebro de um primata, um gorila na selva. Ele deverá se preocupar com comida, predadores, sobrevivência, reprodução. Tudo isso está sendo processado no cérebro de um primata. Nós, seres humanos, também nos preocupamos com tudo que o primata se preocupa. Nós também nos preocupamos com comida, com predadores, com sobrevivência, com reprodução. Mas, nos preocupamos também com física, com química, com política, com a origem da vida e com o desenvolvimento moral. Nós processamos uma quantidade de informação muito, mas muito, muito superior ao que os primatas processam. Se usássemos o mesmo mecanismo de processamento de um primata, para processar o volume de informações que processamos, o cérebro humano deveria ter uma tonelada. Uma tonelada? Mas o cérebro humano tem apenas um quilo e meio. E se o fazemos, se processamos a quantidade de informação, é porque desenvolvemos, então, uma forma própria de fazer isso. Estudaremos essa condição porque ela interessa o nosso aprendizado, as condições de nosso aprendizado. Mudamos, nós mudamos, através de estímulos externos e através de estímulos internos. De decisões próprias, a mudança pode vir de você. Estudaremos uma parte que nos interessa no cérebro, chamada amígdala. A palavra amígdala significa em forma de amêndoa. E você deve estar se lembrando da amígdala, que é muito conhecida na garganta, mas nós nos referimos a uma outra amígdala, a amígdala cerebral. Parte que se encontra no interior do nosso cérebro. Ela tem um papel importante. Um papel muito importante no tratamento dessa quantidade imensa de informações. É através dela que nós conseguimos, num cérebro tão pequeno, processar tanta informação. A amígdala é responsável pela nossa sobrevivência. Exemplo. Andamos, né, através de um caminho. Você viu, então, uma cobra. Ah, vamos pensar, se nós pensássemos, né, Ah, será que é uma cobra? Será que é venenosa? Será que ela vai chegar até aqui? Ah, já morremos. A cobra já nos picou. Como ocorre, então, a amígdala cerebral registra padrões. Essa é a função dela. Ela registra padrões e promove uma ação rápida, instintiva. A amígdala, neste momento, sequestra, então, a nossa inteligência. Sequestra a nossa capacidade de aprendizado. E ela libera uma dose alta de adrenalina. E a resposta é, lutar ou fugir. Neste momento, não é pensar a respeito. Não é analisar o assunto. É lutar ou fugir. Não estamos mais na selva. Mas existem ainda situações estressantes, situações de ameaça, um lugar escuro. Existem padrões físicos de ameaça, existem padrões emocionais de ameaça. E você é tomado pelo mesmo medo, pelo pânico, da mesma forma. Quando a amígdala reconhece um padrão, ela ativa o sequestro da nossa inteligência, que é uma resposta de medo a mudanças. Isso interfere no nosso conhecimento, na nossa capacidade de conhecê-lo. Em muitos casos, você não consegue pensar em mudanças, porque a amígdala assume o comando. Derrama uma dose de adrenalina, como já dissemos, e você tem a reação de medo ou pânico. Vamos ver uma experiência. Você foi dormir em outra cama. Conseguiu dormir? Conseguiu dormir bem? Ah, é comum. Puxa, dormir mal, consegui dormir. Isso significa que a sua amígdala está no controle. Nada como a cama da gente, dizemos, né? E qual, então, a sua reação quando alguém se senta no seu lugar à mesa? Pense nisso. Mas, para que servem, então, os padrões? Quando repetimos uma tarefa, muitas vezes, automatizamos. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Quando dirigimos, freamos automaticamente. Se você for pensar, ai meu Deus, será que eu tenho que frear? Pronto, você já bateu. Automatizar, então, é uma forma mais eficiente e necessária para a sobrevivência e para o funcionamento do nosso cérebro. Mas, existe um padrão emocional. Um padrão emocional não é a mesma coisa. Se você entra num padrão que não produz, que não dá sucesso que você espera, mudar seria bom. Mas, por que você não muda? O que você está fazendo? Leva você aonde você quer chegar? Não. Então, por que você continua fazendo as mesmas coisas? Eu não sei porquê. Eu não consigo. Porque você não faz o que você precisa fazer para mudar. Por quê? Porque o medo não lhe permite. Que medo? Você não sabe nem identificar que medo é esse. Você, pense, já passou por essa situação? Já passou por isso? Esse medo é o medo da mudança. É o resultado do trabalho da nossa amígdala. Toda vez que você muda, você ativa a amígdala, que bloqueia, então, sua linha de raciocínio. Você fica preso naquela resposta de medo e fuga. Você não sente nada disso? Você nunca sentiu isso? Ótimo, ótimo mesmo. Você já está bem preparado? Está de bem com a sua amígdala? Você está apto para as mudanças que você deseja fazer? Excelente. Mas, se você sente, preste, então, atenção. A sua amígdala está controlando sua vida. Para conseguir mudança, você precisa tirar a amígdala do poder. Isso através de conhecimentos. Vamos, então, falar agora do processo de mudança. Como uma mudança acontece? Ocorre toda vez que você é submetido a um estímulo. Seja ele, como já dissemos, externo ou interno. Mas, veja, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Primeiramente, para mudar, é preciso querer mudar. Depende da nossa vontade de uma decisão pessoal. Depois, é necessário ter foco. Foco é prestar atenção em algo. Quando você presta atenção, você provoca uma reação química no seu cérebro. É o primeiro processo. E a mudança vai acontecer quando você presta atenção. Foco. Foco. Nós podemos lembrar um foco de luz. Um foco de luz que se joga sobre uma planta. Um foco de luz que eu coloco sobre a mesa. Existe um outro fator. Além do foco, existe a concentração. A concentração, então, é a intensidade da luz. Eu tenho um foco de luz fraca? Um foco de luz mais forte? E aí, o que é que precisa na concentração? Então, eu preciso ter intensidade na minha concentração para que o meu foco seja intenso. Se eu tiver o conjunto de foco, reação química, bem concentrado, um foco intenso, denso, e ocorre, então, a reação química pelo foco e pela concentração uma reação física. Uma reação física que altera o nosso cérebro. Olha só, a mudança tão esperada está se processando. Uma algo que deve-se prestar atenção é com relação à ideia pré-concebida. Porque ela tem impacto muito significativo naquilo que nós percebemos da realidade. Se você espera que alguma coisa aconteça, você vai prestar atenção naquilo que combina aquilo que combina com aquilo que você espera. A ideia pré-concebida molda, então, a percepção que eu tenho da realidade. Lembram-se que falamos que nós somos impactados por 400 bilhões de bytes de informação? Mas que nós só prestamos a atenção em 2 mil, impactados por 400 bilhões de bytes. E nós prestamos a atenção em 2 mil. Quais 2 mil serão esses? Ora, vão depender das minhas ideias? Eu vou prestar atenção naqueles que combinam com aquilo que eu espero. E os demais eu não estou vendo. Eles vão para o meu subconsciente. Então, cuidado com as ideias pré-concebidas. E por fim, precisamos tirar a amígdala do controle. A amígdala interfere no processo cognitivo e você deixa de prestar atenção. E o processo não ocorre. O processo de aprendizado, então, não ocorre. Vamos ver aqui um exercício nesse sentido. Naturalmente, nós não temos tempo para ver muita coisa. Nós vamos falar só sobre um exercício. Apenas um. A respeito de como você pode fazer mudanças com relação ao domínio da sua amígdala. Mas, se você, como eu, percebe isso, percebe que a amígdala interfere no seu processo de mudança, nós indicamos para que pesquise o tema O Sequestro da Amígdala. Leia a respeito. E também o livro O Poder do Hábito. Isso vai ajudá-lo a compreender, a trabalhar com a sua amígdala. A amígdala faz parte do cérebro. Ela não é boa nem ruim. Ela é um elemento que se coloca a trabalho. Para tirá-la do controle, é preciso compreender, então, o seu funcionamento. Como funciona o cérebro. A primeira coisa que assimilamos, no início da nossa vida física, é a nossa lateralidade. Eu sou destro? Eu sou canhoto? E como você usa mais um lado? Como você tem mais facilidades com o lado, seja o lado esquerdo, como o lado direito? Isso é um padrão. Ah, é um padrão? Então, se é um padrão, envolve a amígdala. E um exercício para quebrar um controle. O controle da amígdala. Vejamos, olha, você deseja mudar um padrão seu. Você quer fazer uma mudança em sua vida. E você percebe a interferência da amígdala, a sensação de medo, a sua sensação de impotência. Então, experimente fazer esse exercício. Quando você está diante dessa situação, vamos fazer uma brincadeira, então, com a amígdala. Você pega e vai trabalhar aquele elemento mais antigo, a lateralidade. Ah, eu sou canhoto, então, eu vou escrever com a mão direita. Eu sou destro, então, eu vou escrever com a mão esquerda. Isso vai causar na amígdala uma preocupação. Uma preocupação de entender a mudança da lateralidade. A lateralidade, assim como o equilíbrio, são fundamentais, são essenciais, são muito preocupantes, são, assim, prioritários para o controle da amígdala. E, dessa forma, a amígdala vai liberar as atividades que não são consideradas essenciais. Você, exercitando a mudança de lateralidade, a amígdala abre mão, abre mão das funções cognitivas superiores, porque, para ela, a lateralidade é essencial. Experimente. Experimente e você vai ver uma situação muito interessante acontecendo, tá? Porque, depois desses exercícios, com a lateralidade, você volta no processo de mudança que você gostaria de fazer. Mas, lembrando, se você percebe, realmente, essa atuação da sua amígdala, faça pesquisas, estude mais a respeito do assunto. Espero que tenham sido úteis essas informações. Finalizando, vamos, então, estudar a parábola do semeador. Certo dia, Jesus se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou, então, num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia em pé na praia. Ele dizia, Uma outra parte, ainda, caiu em terra boa e deu frutos, produzindo trinta, sessenta e até mesmo cem vezes o que tinha sido plantado. Quanto ao significado da parábola, o semeador semeia informações a serem assimiladas. E a semente? A semente, portanto, são as leis divinas. Leis absolutas e imutáveis. Leis que regem a religião e a ciência e a filosofia, a moral. Já o solo. O solo representa a capacidade individual de cada um de nós em compreender as leis, ou seja, o estado moral e intelectual de cada pessoa. Sua capacidade de aprendizagem, de mudança, a capacidade de cada um de nós. Metaforicamente, o solo é tão mais fértil quanto melhores forem as suas condições de receber a semente. Se, por um lado, essa semente tem germinado abundantemente em alguns, por outro lado, há aqueles que a semente não desabrocha, ou se desabrocha, não produz frutos. Se ela não atua com a mesma eficácia perante todos, tal fato se dá devido à variedade dos espíritos encarnados aqui na Terra. Uns mais adiantados, propensos ao bem, à caridade, à fraternidade. Outros mais atrasados, propensos ainda ao mal, ligados ao orgulho, ao egoísmo. A beira do caminho é o chão batido, duro, impermeável, onde a semente não germina. Representa aqueles que nem mesmo compreendem, pois não são capazes de receber a semente, uma vez que, caindo elas ali, vêm aves e a comem. São as mentes áridas, endurecidas, que ainda estão preocupadas com coisas materiais, puramente materiais, e não preparadas para as coisas espirituais, que não estão habilitadas para a mudança. Os pássaros. Os pássaros, conforme Jesus sugeriu, representam a ação dos adversários do bem. Aqueles que ficam felizes em fazer desaparecer os bons ensinamentos das mentes fracas ainda das pessoas, que não absorvem as mensagens divinas. Ah, o solo pedregoso. Ele representa aqueles que já têm alguma condição espiritual de assimilar a informação, mas, no entanto, embora recebam com entusiasmo, sucumbem ante a primeira adversidade. Desistem dos seus ideais espirituais por conta das dificuldades, das perseguições ou até mesmo das facilidades que a vida possa oferecer. Tal fato, na parábola, é representado, então, pelo sol, que, não tendo a semente gerado raízes, por não haver terra, queimou as plantas que germinavam. Os espinheiros. Simbolizam, então, a sedução do mundo material. Trata-se, pois, de um solo potencialmente fértil, mas que, em vez de germinar, dá lugar a espinhos da matéria, que crescem e sufocam a sementeia espiritual. E tal é o caso daqueles cuja capacidade intelectual é desenvolvida. E, portanto, haveria neles condição de aprendizagem, condição de mudança. No entanto, não conseguem colocá-la em prática, uma vez que seu lado moral é sufocado pelos interesses materiais. Já que, para eles, a sensualidade da matéria parece mais interessante do que os ensinamentos de ordem espiritual. É uma escolha. Finalmente, a boa terra. A boa terra é o solo fértil, aquele em cujas superfícies brotaram as sementes que virão a produzir frutos mais tarde. Representa aqueles que fazem, se fazem receptivos às coisas espirituais e que colocam em prática os ensinamentos de Jesus. Cada um de acordo com o seu nível de adiantamento e dentro das suas possibilidades. Alguns frutificarão 30, outros 60 e outros ainda 100. Isso porque cada um tem em si a capacidade de aprendizagem em maior ou menor grau. Cabe a nós, portanto, senhores, nos questionarmos que tipo de solo temos sido, quantos frutos temos produzido, que tipo de exemplos temos semeado. Sejamos, irmãos, como o solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que, colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos, surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados nos trabalhos de transformação e guiados sempre pelos ensinamentos do Cristo, teremos a oportunidade de contribuir carregando nossas sementes do Evangelho, as quais um dia, antes de germinar, em cada um dos corações daqueles que cultivarem a boa terra. Senhores, agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam. Em nome do Grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João Evangelista Obrigado. 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 Obrigado.